O final de Amaro, perdeu a goleada, Sergipe 14 para o 3A0, a maior goleada do futebol profissional do Sergipe. Aí vem o oitavo gol, cruzamento na área, Ronaldo Falcão. Olha o goleiro, que goleiro, hein? A torcida já estava comemorando, o Sergipe estava próximo à conquista de mais um título.